É isso aí meu povo, começando o vídeo, um abraço pro meu amigo, Francinaldo Nunes, Guarujá, São Paulo, Francinaldo, aquele abraço pro meu amigo, sempre comentando meus vídeos, é isso aí, um abraço pro Francinaldo, Nunes, Guarujá, São Paulo, estamos juntos, sim! A hora de inscrever-se agora, você de perto e longe, inscreve-se no canal, estamos juntos, povo, inscreve-se no canal, um abraço pros meus amigos, Lourdes Melo da Rua Alto Novo, minha amiga, Lourdes Melo, um abraço, a sua irmã Socorro Espitalete, que mora em São Paulo, Helena Maria, família da Socorro Espitalete, em São Paulo, Helena Maria na Rua São Pedro, Paulo Afonso, Bahia, um abraço pra meus amigos de perto, de longe, hoje é aqui no bairro Tranquedo Neve 2, aqui de frente o cânion atacado em varejo, é isso aí meu povo, bairro Tranquedo Neve 2, estamos juntos, inscreve-se no canal, um abraço pra minha amiga Elisa de Souza, cadê a Elisa de Souza, nunca mais comentou meu vídeo, Elisa de Souza, pessoal, de Salvador, Jair Leite, meu amigo Alberto Braga, que morava em Salvador, tá em Paulo Afonso, capital da energia, um abraço meus amigos, de longe, também de perto, hoje é aqui no bairro Tranquedo, né, tem um vídeo novo pra o nosso canal, tá certo? Canal que mais cresce na Bahia, tem Paulo Afonso, é o canal, Bel Clássico, Pedro, estamos juntos, deixa teu like, deixa aquele joinha, um abraço pra meus amigos, Cícero Soares, Cosmo Soares, é isso aí Moisés Soares, cadê vocês meus amigos de longe, hoje eu tô gravando aqui no bairro BTN 2, vídeo novo pra vocês, bairro Tranquedo Neve 2, em Paulo Afonso, na Bahia, capital da energia, é Paulo Afonso, Bahia, né, é isso aí, aqui é o centro, aqui é a praça do BTN 2, aqui ó, bairro Tranquedo Neve, vocês que são de Paulo Afonso, tô morando em outra cidade, tô mostrando aqui, o centro do bairro Tranquedo Neve 2, tá bom? Um vídeo novo pra vocês aqui, na praça, na praça do bairro Tranquedo Neve 2, caminhando e gravando aqui pra vocês hoje, pessoal, inscreve-se no canal, deixa teu like, deixa aquele joinha, tá bom? Você de perto, você de longe, a palavra certa é gratidão, inscreve-se no canal, Cosmo Soares, meu amigo, cadê o João Cacheado, meu amigo João Cacheado, e também, quem mais, tem muita gente pessoal, muita gente no nosso canal, assistindo os vídeos, comentando, né? Hoje é aqui na praça do BTN2, bairro Tranquedo Neve, é isso aí, Constantino da capital de São Paulo, um abraço pro meu amigo Constantino, um abraço também pros meus amigos, Léo Miller, Cláudio Gomes, é isso aí, Geane Freita, minha amiga Geane Freita, mora em São Paulo, é de Paulo Afonso, as pessoas de Paulo Afonso, que moram em outra cidade aqui, Labras, tá bom? Se eu não falar o nome de vocês, me perdoa, porque eu estou gravando ao vivo, caminhando e gravando aqui, no centro do BTN2, tá bom? É isso aí, é isso aí, minhas amigas de longe, a Vânia, cadê a Vânia? Vânia, Vânia, mora em Monteiro, na Paraíba, estou gravando aqui no bairro Tranquedo Neves, BTN2, BTN2 em Paulo Afonso na Bahia, olha aí, muito bonito esse bairro, aqui é o centro do BTN2, tá bom? Comenta o vídeo, deixa teu like, assista o vídeo, assiste o vídeo completo, comenta, né? É isso aí pessoal, estamos juntos, se você que não é inscrito ainda, inscreva-se, faça como meu amigo, como meu amigo, Valdemiro Moreira, Valdemiro Moreira, mora em Palmas Tocantins, né? Palmas Tocantins, Valdemiro, Valdemiro, cadê o Valdemiro, meu amigo? É isso aí meu povo, de perto, de longe, vou mandar um abraço pro meu amigo Paulão, de Goiatuba, Goiás, Paulão, também seu irmão Manuel, né? Manuel, cadê o Manuel? Tô com saudade do Manuel, tô com saudade dos meus amigos, que estão morando fora de Paulo Afonso, moro em outra cidade, tá certo? Aqui é a Avenida Padre Lourenço, né? Ali embaixo é a Avenida Delmiro Gouveia, que é a Praça do Centro, BTN2 aqui, tá bom? É isso aí, ali é o Quênio Atacado e Varejo, caminhando e gravando esse vídeo pra vocês, um vídeo novo pro nosso canal aqui na Praça, do BTN2, tá bom? É isso aí, cadê meu amigo Cícero, Cícero Soares, João Caciado, quem mais? Muita gente, perdoe aí se eu não falar o nome de vocês, tá bom? Tô gravando aqui na Praça do BTN2, no bairro Tranquilo Neves, com Lofonso na Bahia. Vídeo novo pro canal, inscreva a família inteira, assista o vídeo completo, deixa teu like, deixa teu joinha, tá bom? É isso aí pessoal, um abraço pra vocês de longe, é isso aí, pessoas que estão sempre comigo, Jaira Leite, Elisa de Souza, e também Socorro Hospitalete, Luz de Melo da Rua Alto Novo, Helena Maria, minha irmã, minha amiga, da Rua São Pedro, né? Eu tô comentando o nome das pessoas que estão sempre comigo, interagindo aqui no bairro BTN2, Laboratório Estrela, ali na frente, o Quênio, construção, Quênio Atacar de Varejo, Estrela História ali, ó, é isso aí, muitas lojas aqui no bairro, Tranquilo Neves, né? Muitas lojas aqui, aqui é um bairro novo, que é um bairro que tem muita loja, né? Bairro novo não é antigo esse bairro, aqui é a Rua Padre de Lourença, Praça do BTN2, aqui um vídeo novo pro canal, o canal que mais cresce em Paulo Afonso, é o canal Del Clássico, Pedro, inscreve no canal, assiste o vídeo, comenta, deixa teu like, deixa aquele joinha merecido, tá bom? Um abraço pra todos vocês, meus amigos, um abraço, tá bom? Continua o nosso trabalho, continua o nosso vídeo, você de perto e longe, assiste os vídeos, um abraço pro meu amigo Antônio LT, Antônio LT, mora onde? em Garanhuns, Pernambuco, é isso aí, é isso aí, meu povo, caminhando e gravando aqui na Praça do BTN2, vídeo novo pra vocês do canal, é o Clássico Tido, assiste o vídeo, comente, comente, deixa aquele like, é isso aí meu povo, é isso aí, é isso aí, estamos juntos, sim! Continua o nosso vídeo, pessoal, muita gente de longe, que acompanha o meu trabalho, né? Hernando Siqueira, Verônildo Batista, Alberto Pereira, Moisés Soares, Jair Aleite, muita gente, que acompanha o nosso vídeo, também tem o Léo Miller, Jânio Siqueira, Cícero Soares, Alberto Braga, meu amigo Alberto Braga, Alberto Pereira, Moisés Soares, Antônio L.T. de Garanhuns, Constantino, Cláudio Gomes, Claudiano Henrique, um abraço pros meus amigos, Jeane Freita, Cícero Soares, muita gente, muita gente de perto, de longe, assistindo os vídeos, acompanhando, tá bom? Cláudio Gomes, Constantino, Fátima Moreira, um abraço pra Fátima Moreira, Wilson, José dos Santos, Wilson Rosalvo, um abraço pra vocês, tá bom? É isso aí, Vânia, Vaninha, Monteiro, Paraíba, Zeno, cadê meu amigo Zeno? Um abraço pro Zeno, né? Zeno, José Ferreira, Marilene, Bandeira, Bandeira, obrigado, comentar o nosso vídeo, Pastor Marcos, Nivalda Pereira, de Sergipe, um abraço, pra Nivalda Pereira, abraço pra Nivalda Pereira, Maria Lúcia, Maria Lúcia, um abraço pra Maria Lúcia, Jesus Cruz, Jesus Cruz, José Índio, Índio Mototáxi, cadê você? Índio Mototáxi, aqui, um abraço pro meu amigo Índio Mototáxi, tem muita gente, Francisco de Assis, abraço pro meu amigo Francisco de Assis, né? Muita gente conosco, de perto, de longe, tá sempre interagindo conosco, Milton Bispo, Milton Bispo, cadê o Milton Bispo? Tô com saudade do Milton Bispo, meu amigo, Milton Bispo, que mora, mora fora, né? Gilberto Bizerra, cadê o Gilberto Bizerra? Gilberto Bizerra, de volta conosco, um abraço pro Gilberto Bizerra, Maria Neuza, um abraço pra Maria Neuza, minhas amigas de longe, Maria Neuza, cadê você? Milton Bispo, Antônio Aletê, de Garanhuns, Pernambuco, Antônio Aletê, Garanhuns, Pernambuco, né? Um abraço pra vocês, de longe, de outra cidade, Cereja, pessoal do canal Cereja da Viagem, um abraço pra vocês, tá bom? Estou gravando aqui de frente, o Quênio Construção, e o Quênio Atacado e Varejo, esse vídeo é novo pra vocês, aqui no centro, do bairro Tranquedo Neves, pra vocês, tá bom? Bairro Tranquedo Neves, em Paulo Afonso, Bahia, um abraço pro Valdomiro Moreira, Valdomiro Moreira de Palmas, Tocantins, Alberto Pereira, Moisés Soares, Jair Leite, Antônio Aletê, Lourdes Melos, Socorro, Espitalete, um abraço pra Socorro, Espitalete, Léo Miller, Geane Freitas, Cícero Soares, também tem minha amiga Cícera, tem a Maria Socorro, que mora em Pernambuco, um abraço pro Maria Socorro, que mora em Serra Talhada, Serra Talhada Pernambuco, também é de Paulo Afonso, na Bahia, vídeo novo pro canal, tá bom? Vídeo novo pro nosso canal, é isso aí, Gilberto Bezerra, de Atibaia São Paulo, Maria Neuza, Cícero, Cícero Tenório, um abraço pro meu amigo, Cícero Tenório, tá bom? Um abraço pro Cícero Tenório, que mora fora, né? É de Paulo Afonso, que tá morando em outra cidade, Cícero Tenório de Lima, José Sebastião, Cadê o José Sebastião? Comentou meu vídeo, tô com saudade dos meus amigos, que sempre comentam meus vídeos, assiste e também deixa aquele like, deixa aquele joinha, né? É isso aí, Michele de Jesus, tá morando em Cubatão, São Paulo, Michele de Jesus, é de Paulo Afonso, tá morando em Cubatão, São Paulo, Michele de Jesus, aquele abraço, abraço, hoje é aqui no bairro BTN 2, tá bom? Mostrando a praça, o centro, o BTN 2 pra vocês, bairro Tranquedo Neves 2, né? BTN, Marilene Bandeira, obrigado Pastor Marcos, Vânia, Vânia de Monteiro Paraíba, Zeno José Ferreira, Wilson José, Jefferson de Oliveira, que mora em Camaçarina, Bahia, um abraço pro Gerson de Oliveira, de Camaçarina, Bahia, também tem o Wilson Rosalvo, meu amigo Wilson Rosalvo, que mora onde? Em Salvador, é de Paulo Afonso, um abraço, um abraço pro meu amigo Francinaldo Nunes, de Guarujá, São Paulo, um abraço, meu irmão, meu amigo Francinaldo Nunes, aquele abraço, um vídeo BTN 2, aqui é o coração, do bairro Tranquedo Neves, aqui é o centro, Tênio, atacado e varejo aqui do Tênio, e aqui é o Tênio Conceição, é isso aí meu povo, inscreve-se no canal, um abraço pros meus amigos, Lourdes Melo da Rua Alto Novo, minha amiga, Lourdes Melo, um abraço, a sua irmã Socorro Espitalete, que mora em São Paulo, Helena Maria, família da São Corro, Espitalete em São Paulo, Helena Maria na Rua São Pedro, Paulo Afonso, Bahia, um abraço pros meus amigos de perto, de longe, hoje é aqui no bairro Tranquedo Neves 2, aqui de frente o cânion atacado em varejo, é isso aí meu povo, bairro Tranquedo Neves 2, estamos juntos, inscreve-se no canal, um abraço pra minha amiga Elisa de Souza, cadê Elisa de Souza, nunca mais comentou meu vídeo, Elisa de Souza pessoal, de Salvador, Jaira Leite, meu amigo Alberto Braga, que morava em Salvador, está aí em Paulo Afonso, capital da energia, um abraço meus amigos, de longe, também de perto, hoje é aqui no bairro Tranquedo Neves, um vídeo novo para o nosso canal, certo? O canal que mais cresce na Bahia, em Paulo Afonso, é o canal, Del Clássico, Pedro estamos juntos, deixa teu like, deixa aquele joinha, um abraço para os meus amigos, Cícero Soares, Cosmo Soares, é isso aí Moisés Soares, cadê vocês meus amigos de longe, hoje eu estou gravando aqui no bairro BTN2, vídeo novo para vocês, bairro Tranquedo Neves 2, em Paulo Afonso, na Bahia, capital da energia, é Paulo Afonso, Bahia, né? É isso aí, aqui é o centro, aqui é a praça do BTN2, aqui ó, bairro Tranquedo Neves, vocês que são de Paulo Afonso, estão morando em outra cidade, estão mostrando aqui, o centro do bairro Tranquedo Neves 2, tá bom? Um vídeo novo para vocês aqui, na praça, na praça, na praça do bairro Tranquedo Neves 2, caminhando e gravando aqui para vocês hoje, pessoal, inscreve-se no canal, deixa teu like, deixa aquele joinha, tá bom? Você de perto, você de longe, a palavra certa é gratidão, inscreve-se no canal, Cosmo Soares, e meu amigo, cadê o João Cacheado, meu amigo João Cacheado, e também, quem mais? Tem muita gente pessoal, muita gente no nosso canal, assistindo os vídeos, comentando, né? Hoje é aqui na praça do BTN2, bairro Tranquedo Neves, é isso aí, Constantino da capital de São Paulo, um abraço pro meu amigo Constantino, um abraço também pros meus amigos, Léo Miller, Cláudio Gomes, é isso aí, Geane Freita, minha amiga Geane Freita, mora em São Paulo, é de Paulo Afonso, as pessoas de Paulo Afonso, que moram em outra cidade aqui, lá abraçam, tá bom? Se eu não falar o nome de vocês, me perdoa, porque eu estou gravando ao vivo, caminhando e gravando aqui, no centro do BTN2, tá bom? É isso aí, é isso aí, minhas amigas de longe, a Vânia, cadê a Vânia? Vânia, Vânia mora em Monteiro, na Paraíba, tô gravando aqui no bairro Tranquedo Neves, BTN2, BTN2, em Paulo Afonso, na Bahia, olha aí, muito bonito esse bairro, aqui é o centro do BTN2, tá bom? Comenta o vídeo, deixa teu like, assista o vídeo, assiste o vídeo completo, comenta, né? É isso aí, pessoal, estamos juntos, se você que não é inscrito ainda, inscreva-se, faça como meu amigo, como meu amigo, Valdemiro Moreira, Valdemiro Moreira, mora em Palmas Tocantins, né? Palmas Tocantins, Valdemiro, Valdemiro, cadê o Valdemiro, meu amigo? É isso aí, meu povo, de perto, de longe, quero mandar um abraço pro meu amigo Paulão, de Goiatuba, Goiás, Paulão, também seu irmão Manuel, né? Manuel, cadê o Manuel? Tô com saudade do Manuel, tô com saudade dos meus amigos, que estão morando fora de Paulo Afonso, mora em outra cidade, tá certo? Aqui é a Avenida Padre Lourenço, né? Ali embaixo é a Avenida Delmiro Gouveia, que é a Praça do Centro, BTN2 aqui, tá bom? É isso aí, ali é o Quênio Atacado e Varejo, caminhando e gravando esse vídeo pra vocês, um vídeo novo pro nosso canal aqui na Praça, do BTN2, tá bom? É isso aí, cadê meu amigo Cícero, Cícero Soares, João Cacheado, quem mais? Muita gente, perdoe aí se eu não falar o nome de vocês, tá bom? Tô gravando aqui na Praça do BTN2, no bairro Tranquilo Neves, com o Afonso na Bahia, vim de novo pro canal, inscreva a família inteira, assista o vídeo completo, deixa teu like, deixa teu joinha, tá bom? É isso aí pessoal, um abraço pra vocês de longe, é isso aí, pessoas que estão sempre comigo, Jair Leite, Elisa de Souza, e também Socorro Hospitalet, Lourdes Melo da Rua, Alto Novo, Helena Maria, minha irmã, minha amiga, da rua São Pedro, né? Eu tô comentando o nome das pessoas que estão sempre comigo, interagindo aqui no bairro BTN2, Laboratório Estrela, ali na frente, o Quênio, construção, Quênio Atacado e Varejo, Estrela História ali ó, é isso aí, muitas lojas aqui no bairro, Tranquilo Neves, né? Muitas lojas aqui, aqui é um bairro novo, que é um bairro que tem muita loja, né? Um bairro novo não é antigo esse bairro, aqui é a Rua Padre de Lourença, a Praça do BTN2, aqui um vídeo novo pro canal, o canal que mais cresce em Paulo Afonso, é o canal Del Clássio, Pedro escreve no canal, assiste o vídeo, comenta, deixa teu like, deixa aquele joinha merecido, tá bom? Um abraço pra todos vocês, meus amigos, um abraço, tá bom? Continua o nosso trabalho, continua o nosso vídeo, você de perto e longe, assiste o vídeo, um abraço pro meu amigo Antônio LT, Antônio LT, mora onde? em Garanhuns, Pernambuco, é isso aí, é isso aí, meu povo, caminhando e gravando aqui na Praça do BTN2, vídeo novo pra vocês do canal, é o Clássio Pedro, assiste o vídeo, comente, comente, deixa aquele like, é isso aí, meu povo, é isso aí, é isso aí, estamos juntos, sim!